E temos ela, a dona da festa mais conhecida da atualidade. E aí, meu povo lindo, que me assiste, que me adora, que não me adora, mas que tá aqui assistindo o podcast, né, dando aquela audiência pra gente, né, pra vocês monetizarem. Se quiser dividir a monetização comigo, tô aqui também, não vou recusar, então tudo bem. E aí, gente, começando o podcast, né, vendo a diferença, né, que a gente pediu pizza e a Virgínia tá comendo o quê? Castanha. Vocês compraram o produto, eu amo vocês. Vou comer pra não fazer desfeita, porque eu vou na pizzazinha mesmo, né, aqui pra dar aquele gászinho, aquela coisa. Amiga, mas falando nisso, você emagreceu muito esses últimos dias. É, tô aí, minha filha. Você secou. Tô aí tentando, né, voltei de férias, voltei de viagem, laça comia, shake, shake, não sei pra quem vai apresentar aquilo ali. Bom, né. Menina do céu. Ah, menina de viagem não tem como não comer. Você fez Nova York, Aspen? Fez tudo. Nova York, Aspen, Nova York, Miami, Aspen, Orlando e Miami de novo. Los Angeles, Las Vegas. Não, não fui Los Angeles. Fiz Las Vegas, né? Foi Las Vegas também. Fiz Las Vegas, isso. Los Angeles não. Aí de Vegas, Miami de novo. Miami. Tchau.